Oi gente, eu quero mostrar pra vocês, nesse vídeo aqui eu vou mostrar 4 botas e 1 tênis que eu comprei nessa loja Gigi, que essa marca é muito famosa lá na Dafit As botas que eu mostrar pra vocês foram todas 80 reais, eu nunca compraria uma bota de 80 reais, porém essa é de uma ótima qualidade Eu fui ao shopping, coloquei ela e perfeita, super confortável, eu acho que se ela tem, sei lá, não tem, você olha pra ela e não parece que é coisa barata Sabe, não tem cara, não dá na cara, você não fala, foi 80 reais essa bota, não é, porque senão eu não teria coragem de usar Onde você compraria uma bota nessa qualidade, com essa aparência, por 80 reais, não, não existe Então eu gostei tanto, não tô ganhando nada, tô fazendo publicidade grátis Pra mostrar pra vocês que realmente pode ter uma bota legal, é, gastando pouco, tá É, eu vou mostrar as outras e vou tirar essa calça, né, porque senão fica estranho Olha essa, gente, essa aqui foi 90, porque ela é um pouquinho mais compridinha, né, então foi 90 Olha isso Gente, realmente, vale a pena, vale a pena E é super confortável E não dá na cara que é coisa muito barata, não Não dá na cara Engana Engana que é algo que de meio, médio valor, vai Também não é que parece que é bota cara Mas também vai achar que é tipo, tá na mesma qualidade de uma dessas da Visano Da Boteiro Tá na mesma qualidade Sério mesmo Então essa é a segunda E essa que é igual a branca, mais preta, né Essas ainda não usei, tá Mas são confortáveis, sim Elas têm a mesma qualidade que as botas populares Que a gente encontra nas lojas de sapato Não deixa nada a desejar E se duvidar, ainda mais confortável, viu Gente, 80 reais, gente Que que é isso Olha essa, gente Essa é top, hein Essa Amei Também super confortável Já o bico fino Saltinho mais alto Ó Mais compridinha, mas nem tanto Adorei Nossa, linda, linda Sem comentários Sem comentários 80 reais Que que é isso, Brasil E esse tênis, gente A coisa mais linda Esse aqui Paguei 60 reais, Brasil 60 E ele é superior A todos os tênis que eu tenha visto Nas lojas populares Muito confortável Só não usa caminha assim, né Muito confortável Nossa Apaixonada, gente Também tem Tênis Então Traz